Fala aí cogumelos, tudo beleza aqui? Fala o seu amigo, o Grêmio Oso, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game bem 10, Power Trip. O jogo aí é muito bacana do PC que eu estou jogando com legendas em português. Estamos aqui no Pântano, né? Vamos ter que falar com a doutora para encontrar a solução para sapos e várias outras coisas anfíbias mais. Deixe aí seu like, deixe seu gostei, deixe seu joinha para ajudar aqui o canal. Muito obrigado a todos e vamos nessa. Vamos nessa. Tem que chegar até ali do canto, tem que andar muito nesse jogo, né, velho? É um jogo de um mundo aberto, mas é aberto mesmo, assim. Aberto até o quinto dos infofs. Mas eu estou pertinho agora, estou pertinho. Oi, doutora, tudo bem? Beleza. Tá, que ingredientes tu precisa, ô doutora? Tem que pegar sapo agora. Tá bom. E os sapos ficam sempre embaixo de pedras. Nossa, eles fogem rápido, velho. Tá. Vamos ver mais onde é que tem esses sapos. Tudo nessas pedras brilhantes, né, velho? Aqui não tem mais nenhuma. Precisamos de 10 sapinhos, o que é bastante coisa, na verdade. Ali, mais uma pedrinha. E uma lá no canto também. Com licença, sapinhos. Pegou. E pegou. Tem muitas áreas espalhadas por esse jogo, né, cara? Daqueles cristais para melhorar o personagem. Deve ter o suficiente para fazer mais do que o upgrade total em todos os atributos, né? Ficar com muita força, muita defesa e etc. Os caras espalharam para geral, velho. Podia ser um pouquinho mais difícil só esses pontos, na minha opinião. Tá, tem um moedinho aqui. E tem um lá embaixo, velho. Bem certinho. Eu vou ter que enfrentar aqui e depois pegar os sapos. Vamos nessa. Enfrentem-me, criaturas! Chama! Ó, peguei todos os sapos. Foi facinho, bem na batalha ainda. Cadê? Sem fugir, mano. Ah! O que mais? Ah, tem um bicho aqui em cima. Não desvia! Pronto. Abriu o cristal. Vamos pegar aqui. Temos barrinha de energia. Agora é só levar lá para a doutora Sapa. Levar os sapos para que a gente possa coletar o primeiro fragmento do poder, né, cara? Para impedir o Hex. Naquela profecia lá que aguenta valendo na pedrinha. Cheguei. Peguei os sapos, peguei os sapos. Como assim, a gente vai tirar gosma de sapo? Quatro braços. Pegue o recipiente e faça a mistura. Tá. É um pouco de cada? Acenda o fogo. Colhão! Olha, vieram abóboras. Será que ele quer que eu adivinhe qual que é a... Qual que é a parada? Um pouco disso. Um pouco disso. E um pouco disso. Vamos ver o que acontece. Sapos! Tá, então talvez seja outra ordem. E se for só um pouco disso? E um pouco disso. Vamos ver se funcionou. Funcionou! Yes! Science! Ciência, cara! Ai não, dá beijo no sapo não, cara. Que nojo. Gostaria de experimentar um pouco mais? Não. Eu quero seguir o baile. Olha, eles foram direto pra árvore. Olha, achei a man. Edwin, pera um minuto. Essa é uma das cristais que o Hex estava procurando. Isso certamente é. O trabalho mais excelente, Dr. Anne. E usando o Ben como assistente de lab. Ah, não, cara. Me enganaram, velho. Eu fiz tudo isso pra me enganarem. Oh, e Ben. Eu tenho um presente para você. Como um obrigado pela sua ajuda. Que presente que tu tem? Que droga, cara. Aí fala, não julga as pessoas pela aparência. Mas ela falou, aí me enganou. Bem assim. Tá. Vamos entrar aqui e vamos ver que presente que ele me deu, né, cara? Capoeira. Uma mistura de arte marcial com dança. Tá bom, né? Meu Deus, o tamanho do bicho. Frankempinho. Vou te mostrar o Frankempinho. Meu Deus. Esse bicho vai ser forte. Quero saber como é que eu vou poder bater nele. Quebra o cristal. Ah, o cristal dá poder pra ele. Tá ótimo. Vamos pra próxima área de cristal. Vai, chama. Corre, bicho. Que tá querendo o meteoro. Te dei o sol, te dei o mar. Pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade. Meteoro da paixão. Aí, aí, aí. Não, não é pra bater no cristal. É pra bater no bicho. Burro, que é um espurro. Tem um bicho aqui em cima. Seja derrotado pelo poder do herói. Nossa, credo. Arvorizona monstrona. Próximo. Não. Tá agitando umas coisas aí que eu não tô gostando. Caraca, velho. Ele usou um ataque do One Piece. Usou uma pistola de madeira. Pistola de madeira. Agora é só quebrar esse aqui. Pronto. Foi. Haha. Agora ficou pequenininho. Agora derrotar ele. Mas ele tem bastante defesa, velho. Bastante vida, na verdade. E bastante dano. Vai, quatro braços. Cuidado. Beijos de luz. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Exatamente. Tu entregou o cristal na mão dele. Não vamos esquecer disso, né? Fiz tudo isso pra entregar o cristal na mão dele. Que tristeza, cara. XRL8. O suposto do XRL8 permite que ele desvie de quase qualquer ataque. Tornando-o muito difícil de ser acertado. E agora? Os locais proporcionados são o mapa. Infiltração para inspeção e preso na neve eu tenho aqui. Vamos ver essa infiltração para inspeção. A gente precisa fazer essas missões pra que a gente possa chegar no próximo fragmento, né, cara? Eu espero que o Rex não roube o próximo também, velho. Ah, senão eu vou ficar muito pistola, mano. Muito pistola mesmo. Pior que a lata velha tá sempre distante, né, cara? Eu queria usar a lata velha pra chegar mais rápido nos lugares, mas... Tá sempre muito, muito longe. Caraca, produção. Faz assim. Corta pra mim chegando até lá. Corta pra mim. Tá, tamo chegando. Beleza. O que que é isso aqui? Tem um cartão postal. Nossa, quem usa isso? Galera, eu vou explicar pra vocês, tá? Uma pessoa tá viajando pra um lugar. Tipo, pra praia, tá? Ou pra Nova York. Ou pra São Paulo. Aí ela compra um cartãozinho que tem uma foto da cidade. E atrás escreve o nome. E é uma mensagem, tá ligado? Isso é um cartão postal. Isso quase ninguém mais usa hoje, porque todo mundo tem internet, né? Tem WhatsApp, tem Instagram, mas uma vez se usava bastante. E ainda tem pessoas que colecionam. Opa, olá, moça. Isso, eu sou bem 10. Porque tu usou uma camiseta com 10. E aí, beleza, vou ter que ir até uma fábrica juntar lixo, velho. Será que uma cidadezinha dessas tem um jornal mesmo, velho? Tá, mas o que que é isso aqui? Olha que bonitinho, parece feito de giz, velho. Isso é uma banca de revista? Porque é uma cidade pequena, né? Olha só o cara chato. Vamos até o cara chato? Tá, tu vende coisa, não quero, obrigado. Obrigado, não quero. Olha que vendedor chato. Vendedor chato até aqui, né? Vamos entrar aqui? Ah, eu tô numa missão. Depois eu posso entrar no... No barulhão. Acho uma maneira de entrar na fábrica. Estamos tentando. Vai Neymar, passa também Neymar. Diplomo Neymar e passa por tudo. Muitos cones. Será que consigo fazer a manobrazinha sem derrubar o cone? É, mais ou menos, né? Eu derrubei o primeiro, teoricamente. Acho que dá pra subir aqui. No caminhão. Deixa eu virar o chama, que chama pura melhor. Pra gente poder invadir. Acho que tá mais pro fundo ainda, velho. Nossa, tão funcionando as coisas, né? A fábrica está definitivamente em lockdown. Tem que ter outro caminho. É muito roubado, né? Esse salto dele, cara. Muito bom. Vamos entrar. Oi. Que nojo, cara. Relaxa, amiguel. Eu ajudo. É muito bom como os adultos, eles acham que tá normal deixar tudo com uma criança, né? Ah, você tem... Você mata monstro? Aí tá beleza. Vai lá e pega os monstros. Tá. Vamos lá. Tudo se resolve matando monstro, galera. É isso que a gente aprendeu nesse jogo, tá? Se vocês tiverem um problema na vida, mata monstro. Se não puder matar monstro, peça junto pros seus pais, que é a segunda melhor coisa que você pode fazer. Não sobe, né? O que tem lá embaixo? Será que é o elevador? Tem um botão aqui. Ih, rapaz. O bicho tá infectado agora. Tem um que é envenenado. Envenenados. Normal. Já sei como é que é minha casa da perda total. Fico sem móveis e TV. Dá pra apertar? Dá. Ah, agora vai dar pra subir. Mais fácil, né? Vamos lá com o meu amado patinete. É patinete. Eu vou fazer um patinete que você não vai patinetar. Por aqui? Será? Ó, travei na parede. Tinha travado na parede. Ah, bugado. Jogo bugado. Agora atravessa aqui. E sobe normal. Tem que ligar os geradores. Abre a porta. Liguei o gerador que abriu uma porta também, né? Os caras tinham aquela placa de estamos há 12 dias sem acidentes. Vocês nunca viram isso, né? Em fábrica tem uns bagulhos desse tipo, tá ligado? Nos desenhos, etc. E quantos dias que eles estão rodando direito e tudo bem. Tipo, meio que pra fazer um recorde, incentivar o pessoal, né? Sei lá, estamos há 30 jogos fazendo gol, sabe? Tipo isso. Vamos ver aqui. Tem muitas moeditas. E é claro que eu vou aproveitar e pegar todas. Vai, monstro! Toma! Na verdade, vai bem 10, né? Porque se o monstro for, eu perco. Isso aqui é um labirinto? Acho que é mais ou menos um labirinto. Mas eu consigo me virar. Caraca, aparecem bombas, velho. Uns ratinhos com bomba. Mas bomba de ratinho. Ative! Show! Não! Deixa eu usar um ataque dimensional sinistro, né, velho? Não serem mais só os bichos de madeira. Os bichos estão evoluindo, cara. Estão evoluindo esses bichos. Vamos lá. Dá toda a volta que vai dar tudo certo. Porque eu poderia pular por cima de tudo? Poderia, né? Mas o jogo não me deixa. Porque o ideal aí é você ficar perdido, né? E se fica mais tempo no joguinho. Oiê! Quatro braços! Pega eles! Nossa, mas é muita força, né? O dano dos quatro braços é absurdo. Ele é mais pesadão, sabe, de bater. Mas mesmo assim é útil. Agora tem que apertar lá. Só que ele é muito lento, né? Claro que apareceu uns bichos na frente, né? Óbvio que eu não ia poder bater direto. Apertar o botão direto. Não existe isso. Receba os meus golpes! Aperta o botão. Agora vai dar. Vamos de patinete que é hora do herói bem 10. O quê? A história começou quando um relógio esquisito Crodou no pulso dele e vim do lado infinito Agora tem poderes e com eles faz bonita Eu bem 10 Bem 10 Acaso encontrá-lo você vai se admirar Diante dos seus olhos ele vai se transformar Um ser alienígena que bota pra quebrar Eu bem 10 Caraca, eu nem sei pra onde é que eu vou agora Tem que ir aonde? Lá em cima Tem que dar toda a volta de novo, né? Ih, quebra-cabeça Não tô nem sabendo qual dos botões que eu tenho que apertar Pra atingir, ativar o gerador, né? Só tão mandando apertar vários Tem um ali Abriu a porta Se abriu a porta ativou o gerador A gente já sabe disso Sala de controle ligar energia? Ok Funcionou? Ó, veio um portal aqui Vamos lá O que que tem nessa fenda? O chama consegue atirar bolas de fogo com as mãos E atacar a distância Hum, é mesmo? Vamo lá, sessão de plataforma Ah, não! Ah, não posso me transformar Por isso que eu buguei Eu achei que eu poderia me transformar e não deu Tem mais uma transformação aqui? XLR8 O Accelerate, como eles chamam em inglês, né? Beleza Agora tem o melhor dos heróis Olha que divertido, cara Agora ele pode usar super rampas Vai, XLR8 Que da hora, cara Nossa, muito rápido Ele é muito bom, cara Sério? Salto sobre algo com trilhos Olha só Que da hora, cara Tem que apertar Nas costas do cara Pronto Com ele vai num combo só Ele é muito bom Cara, sério Gostei demais Demais mesmo Começa Você também Desista O que tem aqui pra cá? Eu quero saber Que eu não tava programado vir pra cá, né? Explorar o vazio Só dinheiro? Eu andei tudo isso só pra pegar um pouquinho de dinheiro? Aí não valeu a pena, cara Não vale meu tempo, tá ligado? Não valeu meu tempo Olha o teu bicho aqui Mira no bicho Vamos lá Corre Uhul Skate Hum, que susto, cara Achei que eu ia morrer ali Mas tá tranquilo Tudo bem Bem legal Maracujina A calma é natural Diamante O diamante pode construir e andar sobre estruturas de cristal e derrotar vilões Diamante é muito top também, cara O cara falou pra todo mundo o erro Tem que sair em um minuto, cara Vai, monstro Acelera Ó, eu posso dar uma aceleradinha, ó Pronto Consegui Tá, vamos diminuir o dano Tivemos experiência aqui, né? Alô Alô? Oi, Glenn O que é? Ben Aero Precisa ver sobre algo Ah, eu não podia falar pelo telefone o que que é Eu não entendo esse pessoal Eles tem telefone, mas eles ficam assim Ah, eu preciso falar com você E aí desliga Cara, fala O telefone serve pra isso Ou manda um zap Sei lá, mano Alguma coisa assim Por quê, mano? É muito atroxista isso, velho Parece que ele vai me contar uma notícia super sinistra, sabe? Na verdade é uma coisa muito normal Raramente é uma coisa importante Aqui dá pra ir com um XR8, né? Vamos ver se eu consigo pular lá Uhul Diga, moça Tá, eu vou estar na primeira página ou não? O cara tá na primeira página, mano Ó, criança estranha aqui Alô? Ih, ele desligou Desligou no meio da ligação É vacilo, cara Nossa, desligou Na cara da prima É vacilo, mano Todo mundo sabe que na verdade O Bender gosta muito dela Apesar dele achar que ela é bobona Chata, burra e tudo mais Ele... Eles se gostam demais É tipo irmãos, né? Brigam, brigam, brigam Dá pra subir aqui? Não, vou pro outro lado Mas no fim Se gostam Ih, mas aqui não vai dar pra passar não Passar pro outro lado aqui Rapidinho Ah Tá, o trailer tá ali Ela tá velha Investigar a torre do sino Tá, como é que eu subo? Tem que ter um cabo, né? Tem cabos pra cá Nós vamos seguindo o inverso do cabo, velho Ó, pra cá Acho que aqui vai Isso, ó Faz a curva Faz a curva de novo É mais uma vez Oi Cuidado pra não cair, Gui Ele é muito legal Peguei alguma coisinha O que serve isso que eu peguei? Investigar a catedral Tá, tem mais um ponto pra investigar, então A gente precisa atravessar isso Ainda bem que eu tô com XLR8, né, cara? XLR8 É quase um trava-línguas Pararam pra pensar isso? Essa é o XLR8 Vamos ver se eu consigo vir aqui por cima Agora a catedral, lá no fundo Será que tem cabos ligando a catedral também? Né, a catedral é aqui embaixo Ah, tem que subir a parada aqui de construção Andames, como é que eles chamam isso aqui? Não sei Andame é outra coisa, né? Ih-ha! Tô chegando Nossa, os caras apareceram direto do telhado, né? Vocês não têm paciência? Tenha paciência É no final Que rolo bem Dez Não Ô, bicho Vem aqui, bicho Mas olha Que coisa séria Prova a banheira Bom, muito bom Estamos quase Caraca, mas é alta essa catedral, hein? Achei Tá, tem mais um ponto Funcionou o XRL8 E vamos correr Investigar a Opera House Casa de Opera Tô dentro Bom, pelo menos é bem mais rápido Que o patinete, né, cara? Agora eu posso ir pelos lugares Muito melhor Então eu vou usar aquele patinete Do Ben E tá muito lento, cara Vamos ver onde é que é na Opera House Lá em cima, óbvio Tá, vamos tentar subir Aqui E aqui Esse salto é muito longo, cara Deixa eu ver Pra onde mais? Ó, dá pra ver o pessoal cantando ópera Por isso, ópera house É verdade Ahá, olha aqui os seusinhos Agora a lateral Vamos ter que subir aqui E pelo fio de novo Isso aqui é parkour, galera Parkour Que é uma palavra em francês Para dizer Atravessar a cidade Exatamente Deve ser É que eu gostei tudo de francês, né? Vocês estão ligados, né? Merci beaucoup Macherie Cousbois Isso aí Todas palavras em francês que existem Assim Croissant Omelette Abajur Choutier Todas elas, cara Ih, pega aqui Missão completa, aviso Não, simbólica Tá Agora tem mais um Cara, gostei demais De ter pego ele, velho Alô? Oi, Glenn O que é isso? Oi, Ben Veja a sua missão Há algumas missões no meio Missões no meio da cidade Nessa região Tá bom Não precisa me falar, né, filho Eu sei olhar meu caderno Desculpa, tipo É o meu caderno Olha aqui Cidade bonita, né, cara? Olha que legal Uma fonte dessas No meio da cidade, velho Muito limpinha Muito organizadinha, né? E tem um castelo medieval O que torna tudo mais legal ainda Vamos falar com a Com a repórter daqui Será que a mulher Viu os símbolos Que eu olhei? Valeu pela dica Ariel Ariel 12, né? Ela é uma fonte de computador Entendedores entenderão, velho Ou é a Ariel, né? Dos peixinhos lá Vocês sabem quem é Ariel? Às vezes eu pergunto essas coisas Porque eu não sei Se vocês assistiram esses desenhos Tá ligado? Os clássicos Tá, o que que nós temos aqui? Na sua frente Um lugar de descanso Acima Símbolos adormecidos Aguardam Tá Só subir, então Símbolos encontrados Vamos subir Vamos procurar os símbolos Vamos procurar os símbolos Inspecionar as estátuas Tá? Vamos ter estátuas Aqui em cima Se não tivesse dica Isso aqui seria difícil, cara Vamos lá XLE8 Só subir no skate, cara Tá Calma Resolver o quebra-cabeça Do símbolo Não Não Aí Aqui E aqui Pronto Porta secreta, cara Lá no meio da fonte Será que é o que? É um cemitério? Aparece, velho Eles falaram de coisas descansando E algo assim Vamos entrar Ih, rapaz Tem pizza O que que é isso? É o Covido dos Tartarugas Ninja? Tem pizza E tem sujeira Para tudo quanto é lado Já sei que é Tartaruga Ninja, né? Vou ter que investigar Mas primeiro Derrotar inimigos Ele tinha que ter um celular Com câmera, né? Para tirar umas fotos E mandar até para a Gwen Sobe Mais uma missãozinha concluída Tamo indo, pessoal Tamo indo Vai correndo, monstro Oi Tá, tá falando com a polícia Bom, muito bom Ah, não O cara quer que eu prove Que tem monstro Vou te transformar agora Cara, eu não suporto Sujeito cético pra caramba Que eu não acredito em nada Tá ligado? Ai, você tem que me provar Não, cara Vai lá e olha Vamos mostrar a fonte Para o policial Olha, acho que eu estou brincando Feioso Ih, olha o Rex ali Corri atrás do Rex Pega Você não vai fugir de mim, Rex Ai Não se eu puder evitar, né? Tô chegando em você Vou pegar no seu pé Ui Ele é rápido, né, velho? Olha, para despistar Despistar o XLR8 O cara é um monstro Justamente Ele é realmente um monstro Não é mesmo? É verdade Meu Deus Caraca Coitada da cidade, velho Imagina o tempo Para consertar isso aqui Coitadinhos A cidade estava tão bonita, velho Volta aqui Que agora tu vai pagar Por tudo isso Tu vai arrumar Essa bagunça Não aceito Não aceito Você ficar fugindo assim de mim E destruindo tudo O que pode E que não pode, né? Porque na verdade Não poderia destruir nada, né? Tem permissão para nada Nessa bagaça Ele derrubou alguma coisa Eita Tem bicho agora aqui Pô, vocês também Não me dão Um segundo de paz, né? Um segundo de paz Tá, tem que achar os moradores Vamos lá Vamos na Fenda do Vazio Será que eu tenho que salvar as pessoas Na Fenda do Vazio? Um pouco estranho isso aí Não posso me transformar de novo Sério que tem mais um herói? Tá muito cedo Eita Choque rochoso Ah, mas ele é meio lento, né? Qual que pula? Ah, ele tem uma cordinha Vamos detonar eles primeiro Nossa, ele faz uma pá? Elétrica E puxa os bichos também É fortinho, cara É bem rápido se movimentar com ele Vamos lá Eletricidade estática Muito bom Choquinho, choquinho Ai, ai, ai Choquinho, choquinho Ai, ai, ai Mais uma vez É que nem o que acontece Com os quatro braços, né? Lá no fundo Não posso transformar mais ninguém, né? Tem que ser só ele aqui Puxa Para de fugir E vocês também Bicho voador ruim Bicho voador horrível Não dá para puxar esse? Dá Beleza Morreu Ativa de novo Isso aí É nóis Diamante pode rebater raios de energia de volta aos inimigos Hum, é mesmo Vamos ter que sair daqui Bom pessoal Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aí Muito obrigado a todos Por terem assistido esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Oz E eu vou ficando por aqui Até mais e Fui 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 Fui